Eu só saio daqui depois que o Senhor me trocar Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar Eu só saio daqui depois que o Senhor me trocar Eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar Vim aqui em tua casa, Senhor, pra te louvar Pra te louvar, pra te louvar Me toque, Senhor, para as minhas feridas Me toque, Senhor, cuida da minha vida Me toque, Senhor, para as minhas feridas Me toque, Senhor, cuida da minha vida Me toque, Senhor, cuida da minha vida Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar Eu só saio daqui depois que o Senhor me trocar Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar Vim aqui em tua casa, Senhor, pra te louvar Me toque, Senhor, para as minhas feridas Me toque, Senhor, cuida da minha vida Me toque, Senhor, cuida da minha vida Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar Eu só saio daqui depois que Jesus me abençoar A minha mãe seja feliz Que eu tô feliz Que eu sou feliz Que eu sou feliz Quebrou o nariz Quebrou o nariz Quebrou o nariz